Essa vida, meu bem, não é vida Você ama e não é amada Seu amor passa a noite com outra E só chega quando é madrugada Você fica sozinha em seu leito A chorar esperando o seu bem Sem saber que no quarto vizinho Eu padeço por você também Eu vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos de parede meia Sei o quanto que você padece Sinto o desejo de beijar seu rosto Abraçar o seu lindo corpo Espera por quem não merece Você chora e fala baixinho Reclamando um martírio absurdo Sem saber que eu estou acordado Em meu quarto escutando tudo Mas quando ele bate na porta Você corre e abre no incêndio Com carinho e afeto recebe Quem está enjoado de beijos Eu vejo a luz que em seu quarto clareia Nós moramos de parede meia Sei o quanto que você padece Sinto o desejo de beijar seu rosto Abraçar o seu lindo corpo Espera por quem não merece Eu vejo a luz que você padece Sof o desejo de beijar seu rosto E aí Obrigado.